Bom dia, Carla. Os índices do IDEB 2013, índice de desenvolvimento da educação básica, melhora na rede pública estadual. Quem fala sobre isso agora é o secretário da Educação, José Clóvis de Azevedo. Muito bom dia, secretário. Bom dia. De fato, nós melhoramos significativamente. Nos anos iniciais, nós chegamos a 5,5, superando a meta de 2015. E nos anos finais do ensino fundamental, nós crescemos moderadamente, mas crescemos também, de 3,8 para 3,9. E no ensino médio foi a grande subida, que nós subimos 8,8%, o maior crescimento de todos os estados. E passamos da 11ª colocação no Brasil para a 2ª colocação. E isto é um dado muito significativo, muito importante para o Rio Grande do Sul, que mostra a importância de todo o trabalho que é realizado na educação hoje do Rio Grande do Sul. Agora, a que se deve, quais foram os fatores que contribuíram para o aumento desses índices? Há uma formação, uma política de formação permanente dos professores em serviço, onde todos os setores da escola são assessorados por um trabalho conjunto com as universidades do estado do Rio Grande do Sul, inclusive uma assessoria muito forte nas direções de escolas, melhorando a gestão. Então, um sistema de avaliação, que é o CEAP, sistema de avaliação participativo, em que as escolas podem, a partir dos resultados, enxergar a qualidade ou os problemas dos processos pedagógicos dentro da escola. A melhoria física das escolas, nós reformamos mais de 1.400 escolas. Também a introdução de novas tecnologias, tecnologias de informação. Foram mais de 100 mil equipamentos distribuídos até hoje para as escolas, com aumento da rede lógica, do acesso à internet para os professores, à lousa eletrônica. E nós também melhoramos substancialmente o salário dos professores, fizemos concursos, promoções atrasadas, uma série de incentivos também profissionais que ajudaram nessa mobilização da rede hoje para a melhoria. Mas, fundamentalmente, a reforma curricular, a reforma do ensino médio, que introduziu a pesquisa, a pesquisa sensibilizou a juventude, o jovem gosta de ser ativo, de ser atuante. E no momento em que nós não mais reduzimos a atividade pedagógica ao ensino, mas articulamos pesquisa e ensino, os nossos jovens puderam ser ativos no trabalho de aprendizagem, não mais superando gradativamente aquela aula tradicional onde o professor fala e os alunos escutam e depois eles têm que responder ao conteúdo da fala numa prova. Não, hoje os alunos também têm esse tipo de aula, mas basicamente eles vão aplicar os conteúdos nos diversos setores da sociedade, investigando como funciona o jornalismo, como funciona a indústria química, como funciona a agricultura, enfim, o comércio, todos os setores da sociedade. Com isso, os professores também estão motivados porque eles têm que responder a essa nova demanda da nossa juventude. Então, essa mobilização, ela é fundamental, foi fundamental para melhorar esses índices. A reforma curricular, ela já está plenamente implantada? Ainda não está. Nós começamos em 2012, no primeiro ano do ensino médio, 2013 o segundo e 2014 o terceiro. Nós estamos completando a reforma em 2014. Mas completar não significa que ela esteja consolidada. Ela tem que estar sempre sendo acompanhada e melhorada e adaptada às demandas novas que vão surgindo dentro do novo patamar de trabalho. Sempre que nós entramos num espaço novo, nós também temos novas demandas, novas contradições, novos conflitos, novas formas de... podemos recriar muitas práticas. Então, é um processo de renovação constante. Secretário, o que está sendo feito para melhorar ainda mais os índices do IDEB aqui no Rio Grande do Sul? Olha, é a continuidade desse trabalho, o aprofundamento disso. Nós estamos colocando hoje a possibilidade dos professores estarem permanentemente estudando e o estímulo ao estudo tem que ser permanente e o estudo tem que ser permanente. As inovações pedagógicas têm que ser permanentes. A escola tem que ser um espaço de renovação e inovação constante. Porque o mundo é assim e porque a nossa juventude precisa disso para que ela possa ser preparada para o mundo que existe, não para o mundo que já não existe. Então, a política de formação permanente, a continuidade da melhoria das escolas, a busca de melhoria cada vez mais efetiva das condições profissionais dos professores, são elementos fundamentais para a qualidade do ensino e para a continuidade desse avanço, que, na minha opinião, é irreversível, a não ser que haja um corte nesse processo que está instalado. José Clóvis de Azevedo, secretário da Educação, muito obrigado pela sua participação aqui no Espaço Público.